A história de uma mulher de 27 anos grávida, a princípio de gêmeos, espantou a cidade de Maués, no Amazonas. Ela acreditava que estava grávida de gêmeos, mas a sua surpresa veio na hora do parto, pois um terceiro bebê, que não foi visto em exames anteriores, também nasceu. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. O relato foi feito pelo médico responsável pelo parto, Alexandre Ribeiro. As fotos publicadas por ele nas redes sociais no dia do parto, no dia 12 de julho deste ano, repercutiram na cidade. Ele relatou que a mamãe havia chegado em trabalho de parto prematuro. Ela estava no oitavo mês de gestação e todo mundo esperava que era uma gestação de gêmeos. Até houve um ultrassom que um médico fez, indicando que eram apenas duas crianças, mas para a surpresa de toda a equipe e até mesmo para a mãe, na verdade não eram duas, eram três. Felizmente foi um parto sem complicações. Alexandre informou que apesar do fator surpresa, o parto feito de forma cesárea ocorreu sem nenhuma complicação. A mãe e as três crianças ainda ficaram internadas por mais dois dias no hospital do município, mas precisaram ser transferida para Manaus. Como nenhum município tem banco de leite, elas precisaram ser transferida para Manaus para seguirem o tratamento. Depois disso, a equipe médica, inclusive o Alexandre, ainda não teve mais notícias dela. Foi uma mistura de surpresa e ao mesmo tempo de satisfação para todos, pois durante o tempo que ela ficou no hospital, a população se sensibilizou e houve muitas doações para a família. Esse foi o primeiro parto de trigêmeos feito no hospital Raimunda Francisca em Maués, desde a sua inauguração em 11 anos. Segundo o médico Alexandre Ribeiro, eles sabiam que, há 35 anos atrás, teve um parto de trigêmeos lá no município, mas foi em um parto realizado em casa, não no hospital. Enquanto estava internada no hospital de Maués, a mãe dos trigêmeos contou uma história que emocionou a equipe médica. Ela disse a todos que havia ficado grávida em 2020, mas perdeu o filho logo depois da gestação, por complicações no parto. Mas ainda bem que, para a surpresa dela, Deus a agraciou com três agora, não é mesmo? O G1 entrou em contato com a Secretaria do Estado de Saúde do Amazonas para saber para qual unidade de saúde em Manaus a família foi transferida e o estado de saúde deles. Mas ainda, aguardam respostas. Esperamos que esteja tudo ok com elas e desejamos muitas felicidades. Muito obrigado por estar conosco e até mais!